Isso nos causa estranhamento porque nossa equipe tem acionado essas famílias, tem cobrado essa documentação para que elas tragam até nós esse comprovante de que realmente preenche os requisitos sociais que há de vindos do edital. Nós temos agora até o dia 30 de abril para que essas famílias apresentem toda essa documentação. Então, caso alguma família não atenda aqui o nosso apelo, não entregue a documentação, por força do edital, nós vamos ter que chamar as famílias do cadastro reserva e nós não queríamos fazer isso. Então, eu quero fazer um apelo a todas as famílias que foram sorteadas pela AGIAB, lá no Agenor Modesto, que procure a AGIAB. Você tem recebido os nossos telefonemas, os nossos contatos, nos procure, porque somente com a sua documentação é que nós vamos fazer as visitas sociais, confrontar o papel com a realidade, para então enviarmos a documentação para a Caixa Econômica Federal. Olha, e é muito difícil comprar, gente, a casa própria da gente, viu? A gente peleja, peleja a vida inteira. Então, quando tem uma oportunidade dessas, que alguém já faz aí 80% do trabalho por você, é lógico, né? Depois você é responsável, tem que arcar com os compromissos que você fez. Mas é bom, né, a pessoa lembrar que por mais que seja difícil juntar papelado, que às vezes é chato, né, Lucas? A gente fica incomodável. Não, mas é tanto papel. Não, mas é porque é para comprovar que você realmente se encaixa nesse perfil, até para não ter fraude, porque a gente sabe quantas pessoas precisam disso agora. Então, o que essas pessoas podem fazer? Vamos lembrar desse prazo, Lucas, e lembrar essas pessoas, o que elas podem fazer para adiantar isso, para não perder o prazo? Olha, entrar em contato imediato com a AGEAB. Nós temos equipes com todo o critério de segurança, em razão da pandemia, para atender essas famílias, seja por telefone ou em loco, pessoalmente, lá na AGEAB, para apresentar a documentação que tem. Ah, está faltando uma declaração da Prefeitura. Por favor, leve o que você já tem para que a análise inicie e que nós possamos cumprir esse prazo. Até porque nós queremos entregar esses apartamentos até o final de maio e dependemos que essa documentação esteja conosco. Não aguarde juntar a documentação completa. Traga o que você já tem. Nós vamos analisando e, com isso, dá tempo para você pegar até amanhã, até depois, enfim, até sexta-feira, toda a documentação para que nós possamos fazer essa análise com cuidado. Como você disse, nós temos que garantir a lisura, a transparência do processo para que a família que, de fato, venha receber esse benefício do governo estadual, do governo federal, realmente preencha todos os requisitos pré-estabelecidos no edital. Ou seja, seja uma família carente, uma família que precise da mão amiga do governo. Claro, e se você já juntou aí um pouco de papel desses documentos, já leva. Dá um sinal de vida. Ó, estou aqui, estou precisando, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para arrumar o restante dos papéis. Agora, conta para a gente como é que funciona essa visita social. O que acontece na casa da pessoa? Onde a pessoa está? Olha, o que se dá a visita social? Olha, a família leva até a gente a documentação, dizendo que preenche os requisitos. Ah, não, então tá bom. Então tem o sorteio, tem a documentação. Agora, a assistência social do governo, por meio da AGIAB, vai até aquela família, para confrontar se, de fato, aquela família está vivendo aqueles papéis, e está vivendo realmente na condição de receber o subsídio do governo estadual, do governo federal. É uma comprovação in loco da realidade social de cada família. Simplesmente isso. Apresentou a documentação, a AGIAB vai lá com a sua assistência social, para fazer essa aferição in loco. Para garantir mesmo, a intenção é garantir que nenhuma família atendida não esteja cumprindo rigorosamente os ditames do edital, do governo federal, do governo estadual, para que ela possa receber com tranquilidade o seu benefício. E também para não tirar a sua chance, você que é uma pessoa que precisa muito, está lutando há muito tempo para colocar os filhos debaixo de um teto que seja seu, então tem que ter toda essa veracidade aí, essa conferência mesmo. Você tem que fazer isso com alegria, com animação e rápido, né, Lucas? Porque está esgotando o tempo, né? Pois é, nosso pessoal está trabalhando, sexta, sábado, domingo, dia que precisar para resolver a questão. Mas nós precisamos da parceria daqueles que foram sorteados. Imagine só, eles vão pagar uma prestação de R$ 70 a R$ 280, prestação simbólica de um apartamento de 44 metros, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, um prédio com toda a infraestrutura, ao lado de uma escola, ao lado de um hospital, ao lado da escola técnica, próximo da linha de ônibus, toda a infraestrutura esses apartamentos possuem. Então, nós precisamos que você que foi sorteado nos ajude, apresente a sua documentação para que nós também possamos agilizar o processo diante do governo da Caixa Econômica Federal e entregar, que a missão da AGEAB, a missão de qualquer governo, é entregar o benefício ao cidadão e não ficar retendo consigo ou por questões burocráticas.